Agora eu tenho uma missão importante, tá gente? Provar que Rodriguinho foi sim um amorzinho no BBB24. Roda aí. Olha! Meu brilho, a minha alegria incomoda. É, era a alegria da canta. Eu tinha que correr do rapa, Rodriguinho. Porque você era vender o almoço pra comer a janta, te piratinei. Ela fala com você, você consegue ver paz nela falando. Meu Brasil, meu Brasil, meu Brasil, meu Brasil, meu Brasil, meu Brasil. Eu amo ver pessoas felizes, a sua felicidade não me incomoda. Beleza. Vamos juntos? Vamos embora. Já cortou o cabelo amanhã, dá uma tapa aí pra ficar bonitão. Saiu? Saiu. Parceiraço. Quero muita alegria hoje, muita. Sou cachorra, sou gatinha. Ai, que docinho que eu sou, eu sou docinho. Eu sou docinho, filho. Eu sou docinho. Que docinho. Falou que ia ganhar, né, Rodriguinho? Falou. Eu tô bem feliz, cara. Curti pra ganhar. Meu modo tristeza passou. Eu nunca erro. Cara, essa do eu nunca erro é muito boa. Gente. Ah, era um querido. Ah, cara. Você tinha o seu jeito tão impaciente. Eu tenho nossos momentos, né? É. Eu tenho nossos momentos. Eu tenho meu jeito ali rabugento. Ele acaba... Acaba que eu fico tão rabugento que... Dá a volta. Que eu comecei a ficar engraçado. Zera, né? Zera o jogo, assim. Mas era muito difícil conviver com as crianças. Porque assim, eu sei que é muito difícil realmente conviver com as pessoas lá dentro da casa. Mas tinha momentos assim que você falava, meu Deus do céu, você queria ficar sozinho? Muitos, muitos. E eu ficava, né? Aí que tal. Ou eu dormia, ou eu ia pra academia, ficava sozinho na academia. Essa edição, acho que a galera não usou muito a academia, assim. É. Pelo menos não enquanto eu estava lá. E aí, eu ficava muito sozinho na academia. Eu ficava, entrava ali, deitava na academia e ficava. Estava fora da sua zona de conforto, né? Total. Não era o seu espaço. Total, total. E assim, eu queria conversar com outros assuntos. Não conseguia conversar com a galera da casa. São muito novos, né? Às vezes, não rolava, assim. E às vezes, quando eu ia conversar, já me mandava pro terreno do choro. Ai, não quero chorar. E prefere... Ai, fico sozinho, né? É. É, é brabo.